Uma excelente opção para presentear sua esposa e sua namorada no dia dos namorados aqui com a Exótica Boutique Moda Grande, certo Silvia? Isso, nós preparamos uma super promoção para esse dia 12, tá? Esse vestido que a Thalita tá, nós temos ele do 44 ao 52. Lindo demais, por quanto? De 239 por 179, Eric. Quer dizer, 60 reais de desconto? Isso, se falar que viu na rede TV Shop. Então aproveita o desconto pra você, a Thalita tá linda demais com esse vestido e com outro também, né? Isso, esse outro vestido é um vestido em viscolaicra, ele é um vestido em animal print, uma última tendência do outono e inverno, também de 239 por 179. Também com 60 reais de desconto pra você, mas fala que viu aqui na rede TV Shop. Chega de lembrancinha no dia dos namorados, né? Isso, quer deixar sua gata linda nesse dia 12? Vem pra cá. Muito bem. Caros Max? 1346. Telefone? 3222-3784. Facebook? Curta nossa página Exótica Boutique. E fique por dentro de todas as promoções. Exótica Boutique Moda Grande? A beleza nos melhores tamanhos. Aproveite uma super promoção de 60 reais de desconto pra você.